A ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Boa noite, Carlos, telespectadores, 17 de novembro. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, a sua preferência, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E os fiéis telespectadores do Pensão Nova Friburgo sabem que, por entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, desde o primeiro programa, sim, desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002, ou seja, há mais de 21 anos, ela se faz presente regularmente no programa, né? Por sinal, neste final de semana, um telespectador me perguntou se eu sabia quantas edições em net deste programa já foram há. Ele se espantou quando eu informei que esta edição que vocês estão assistindo é de número 1104. considerando que é um programa semanal, é um número bem expressivo, né? Que eu nunca imaginei atingir. Então, eu sou grato a todos vocês que me permitiram chegar até aqui, principalmente, claro, ao bom Deus, ao pessoal da equipe da TV e, claro, aos convidados, que isso faz o programa, né? É óbvio que eu sei que este nome, porque eu tenho o hábito de planilhar o número da edição, a data da sua exibição, o tema e os convidados, por isso, senão eu não guardaria, né? Eu não tenho essa memória prodigiosa. É porque eu planilho e guardo a informação. Isso é coisa de engenheiro, a gente tem mania de guardar a informação de tudo, planilhar tudo. Bem, feito esse registro, voltemos à abertura do programa, como venho fazendo nos últimos anos, e uma vez por mês eu reservo uma data para a Câmara Municipal. Eu sei que são 21 nomes que compõem a nossa casa, eu só posso convidar uma vez por mês, porque eu tenho outros temas, né? Ou seja, eu consigo atender no máximo 12 deles, mas mesmo assim eu tenho certeza que dá para levar a vocês uma boa representatividade da nossa Câmara Municipal. Enfim, este é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente, pensando na Afribo. Ela será representada no programa por um vereador que está cumprindo seu primeiro mandato na nossa Casa Legislativa, José Roberto Pacheco Fulir. Antes de conversar com o vereador, farei a costumeira citação de uma frase. Essa citação é um texto judaico, mas eu achei propício, né? Porque isso acontece o tempo todo. A tentação é doce no início e amarga no fim. Tá? Por que eu falo essa frase? É que muitas vezes nós somos tentados a fazer coisas, né? Que a gente acha que vai ser muito boa, né? E não paramos para pensar direito. E quando vem o curso, né? Ela é amarga no fim. Então isso vale para qualquer coisa na vida. A gente tem que ter muito cuidado com as tentações doces, né? Que aparentemente parecem ótimas, mas se não bem pensadas, acabam sendo uma tragédia. Então fica esse texto judaico. A tentação é doce no início, mas amarga no final. Eu tenho outro recado aqui. Esse foi... Eu encontrei ontem... Deixa eu ver onde é que está. Ah, sim. Eu estou gravando esse programa na quarta-feira, né? Na quinta-feira, né? Porque quarta-feira foi feriado. Eu estou gravando no dia 16 da tarde. Você está assistindo no Inédito na sexta-feira. Mas nessa última segunda-feira eu encontrei com uma senhora que disse que esse é uma telespectadora assistida do programa, afirmando que tinha saudade quando o programa era ao vivo. É, até 2017 o programa foi durante 15 anos ao vivo. E ela disse que gostava muito da participação dos telespectadores, né? E ficava feliz quando eu mandava... Eu tinha um hábito de mandar um abração a todos, né? E fazia comentários, perguntas de telespectadores, né? Eu disse que os tempos são outros e que o custo da transmissão ao vivo e à noite é que ficou muito caro e isso a gente teve que mudar o formato do programa. Ela lamentou, mas me pediu para mandar aquele abraço aos fieles telespectadores do programa. Eu disse que mandaria esse abração na edição seguinte, que é hoje. E ela saiu satisfeita, mas aí eu cometi um agafe das gafes, né? Eu tinha que ter anotado o nome dela. Eu não anotei o nome dela. Ela falou comigo na hora o nome dela, mas eu não anotei. Não perguntei o bairro. Então, essa telespectadora, se estiver assistindo, eu peço desculpa pela gafes, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois nomes que eu sei que são fieles telespectadores do programa e mandando um abraço para esses dois fieles telespectadores, eu estou mandando um abraço para todos vocês. Os telespectadores são a querida Jane, que mora no Pericê. A Jane, ela mora ali no Pericê. E o outro é o querido casal, o Rússio Carvalho Cordeiro e a sua esposa de Néia, que eu sei que estão sempre assistindo. Um abração ao Rússio, um abração a de Néia. Então, um abração ao Jânio, abraçando o Jânio, o Rússio Carvalho Cordeiro e a sua esposa de Néia. Eu estou abraçando a todos vocês, tá bom? E me perdoe, cara telespectador, se você está assistindo, mas você me encontra lá nas redes sociais, não é difícil não. Entrar no Instagram ou no Facebook, você me acha lá e pode me dizer seu nome que eu repito aqui, tá bom? Mas hoje, desculpe, mas eu cometi essa gafo, tá? Mas vamos ao programa da noite. Estou recebendo o vereador José Roberto Pacheco Foli. Obrigado por ter vindo, José Roberto, meu boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores da TV Zoom. Com muita gratidão e felicidade que eu retorno aqui nessa emissora de grande alcance também e que sempre nos ajudaram a levar as demandas da população. Você está acompanhado de um, é o Liquinho, que eu conheço, né? Exatamente. O famoso Liquinho, Luz Carlos Júnior e Liquinho. É o Liquinho, o Liquinho. Alguém te chama de Luz Carlos Júnior, Liquinho? É, mas é o Liquinho. É. Eu sempre te conheci como Liquinho. É. E o outro, seu... É o Jefferson. É o Jefferson. Jefferson. É o Jefferson Pacheco. E também o nosso assessor faz aí o nosso trabalho. Temos a deixar um grande abraço para a Gleice Agostinho. A Gleice também, a Gleice Agostinho. Eu sei disso. É uma equipe nota mil. Manda um abraço também para o Emiliano Lemos. É. Você tem uma equipe boa. O Emiliano é uma equipe maravilhosa. E outros que trabalham, não trabalham diretamente no gabinete, mas são colaboradores nossos já de muito tempo, né? Amigos, né? Eu acompanho você muito, você manda seus vídeos, que você é ativo, né? Aham. Vários vereadores são ativos e quem me manda, eu dou um jeitinho de... Às vezes eu não vejo na semana, mas eu tenho uma folguinha. E sábado mesmo eu passei vendo um monte de vídeo seu. Ah, bacana. De último até lá, agosto. Aí é o tempo que eu vou fazendo. Agora, Roberto, não dá para falar com você sem a gente falar de algo que não é ligado diretamente ao mandato. Mas eu lembro, se eu não estou enganado, logo depois da tragédia você começou a falar da necessidade do hospital oncológico. Foi isso, não foi? Sim. E... Acho que em 2011... 11 ou 12, né? 12 ali, que a gente já veio pela associação acompanhando. A obra, quando estava em andamento, quando ela paralisou, a gente entrou de cabeça ali para tentar tomar conta e fazer alguma coisa para aquilo ali. Eu confesso, sinceramente, que eu nunca acreditei muito, não. Quando eu vi o Sérgio Cabral com o Metelan em 2012, pensei comigo, lá vem mais uma conversa mole aí. Mas em 2016, houve aquela esperança, que durou pouco tempo. Pouco tempo. Aí eu falei, agora a vaca foi para o Brejo com chifre e tudo, né? É, e era o ano de entrega, né? Era o ano de entrega, então. Aí não retornou, eu, sinceramente... O canteiro ficou abandonado. E aí eu passo sempre lá, né? O caminho sempre... Curto, incêndio. Eu olhava aquilo, né? O incêndio mesmo. Curto, incêndio, toda hora a gente anunciando o Ministério Público Federal, Estadual. Aquela coisa. E quando chegou, foi ano passado, né? O ciclo de caixa prometeu que ia voltar, né? Eu acho que foi no final de 2021. É o que o Vítio, nós chegamos a levar no Rio de Janeiro, uma equipe de empregada. Nós chegamos a levar 106.300 assinaturas que a gente colhia pela cidade. Mas ele prometeu, mas não fez nada. E aí o Vítio falou, não, vai voltar aquele negócio. Na época, tinha o deputado também, que era ligado a ele, que também esteve junto falando. A gente acabou que não conseguiam ver a tragédia, ver a Covid e a obra nem saiu do papel. Quando ele foi afastado, aí o caixa tentou, eu combinei fazer um dossiê e fazer uma surpresa. Encontrar, antes de todo mundo, encontrar ele lá no Corpo do Bombeiro. Eu sei que você deu uma pernada nele lá, né? Deu quase um golpe na serra. Eu sabia que ele ia fazer algumas entregas de retomada de obra. Mas eu falei, se bombear, ninguém vai comentar do hospital. Então, reunimos a equipe, fizemos uma apanhada de fotos de tudo, as coisas que estavam acontecendo. Eu estava eleito ali no início do mandato, foi em 2021. Foi em 2021, depois da eleição. Foi quando completou os 10 anos, né? A tragédia. Aí levei para ele lá os documentos, as fotos, tudo. Ele nem sabia. Ele ia anunciar outras obras e aquela ele não estava sabendo. Ia passar batido. No Caltricúmbio ele foi anunciar, não, tem um espetáculo que a gente vai retomar. Eu não acreditei muito não na hora. Eu vou ser claro. Eu passei lá e de um dia vi a placa, né? Isso aí. Ele falou. A placa estava lá, início das obras, mas a obra demorou a começar. É, começou. Eu tive a licitação, eu tenho que fazer a licitação. É, aquela coisa. Começaram a ver o projeto que estava parado, onde que parou, o que foi, o que houve. E começaram a ver aqueles engenheiros, arquitetos, avião. E aí nós começamos a acompanhar. Pedimos a prefeitura para limpar. Começamos ali, acompanhamos tudo ali. Assim, creio, acreditando em mim. É, é, você acreditando. Eu achei muito rápido. Você acreditando. Eu vou ser claro. Depois que eu entendi o porquê. Eu não estava acreditando em nada. Depois que eu entendi que ele perdeu a mãe aos cinco anos de idade, com câncer, ela aos 28. E ele tem isso no coração dele, essa coisa. Isso mexeu com a emoção dele. Mas quando começou, em outubro, eu comecei a notar, porque eu trabalho em engenharia, empresa de construção civil, né? Então eu comecei a ver gente lá. Comecei a ver movimento, barulho de equipamentos. E eu tenho acompanhado esse tempo todo, né? Eu já cheguei até a escrever no jornal de conselheira, que um dia me deu trabalho. Eu contei lá, entre automóveis e motos, tinha cerca de 50 veículos lá. É. Isso aí, a construção civil hoje tem muitos operários que tem mesmo, motos, essas coisas. Eu falei, tem, aí deve ter mais de 100 pessoas trabalhando. Sim, hoje é na faixa de 150, e ainda os terceirizados ainda. Isso aí. E eu passo lá, né? Eu passei lá, por exemplo, a última vez que passei lá foi segunda-feira, né? Eu passei quarta-feira. Na quarta-feira tinha gente lá, feriado. Mas tinha pouca gente, mas tinha. Então eu acredito até que essa obra vai sair. Ela já era para ter sido inaugurada em junho, não foi? Foi prometida agora para dezembro, também não vai ser. É, a parte civil, eles estavam querendo fazer a entrega em dezembro ou janeiro, para poder depois colocar a parte dos equipamentos. Porque não tinha radioterapia, foi uma luta também, uma guerra. É, isso vocês conseguiram, né? Só tinha aqui. Graças a Deus. Mas a radioterapia merece uma construção diferenciada. Mas aí, eu ainda me inquieto um pouco. Eu vou te dizer, não é minha inquietude, não. Eu tenho mesmo uma vizinha lá que falou, ah, Modesto, por enquanto eu estou meio pagando para ver. Tem duas questões que ainda me inquietam ali. Você que está acompanhando de perto, você está toda hora lá dentro. Os operários já até te conhecem, né? É, vários deles, pessoas ali, amigos de muito tempo. A gente vê lá que eu te cumprimenta. A companhia da luta tiveram câncer também, assinaram o nosso abastecimento. Mas a gente vê ali, eu ainda me inquieto. Se eu diria que se fosse uma obra privada, ela já estaria mais à frente. Porque às vezes eu passo ali, eu vejo o pessoal trabalhando, mas estão em grupinho. Aconteceu ali, Modesto, uma situação, para você que é engenheiro, você sabe disso, a empresa privada que ganhou a MPE. Eles ficaram um tempo aguardando a Secretaria de Saúde, com aquela situação de entra secretário, sai secretário, troca equipe entre equipe. E detalhe, ali tinha uma situação do ar-condicionado, porque mudou-se a lei federal, onde não se poderia mais ser Sprinter. O projeto original, ele era com Sprinter. E o projeto hoje não é aceito mais pelo Ministério da Saúde. Sprinter tem que ser ar-condicionado. Tem que ser a parede central. Exato, e teve que fazer várias modificações no projeto. E nisso, mas não se definia. Os projetistas da saúde não definiam, a empresa ficou naquela. É aguardando a definição, tem que vir deles. Para você fazer um ar-condicionado central, não tem nada a ver com um ar-condicionado individualizado. É um outro sistema todo diferente. A gente está acompanhando, inclusive, a instalação lá, que graças a Deus definiu. É muito diferente. Foi definido. Demorou definir, é coisa simples, às vezes. Demorou definir a curva do prédio, qual seria e tal. A tubulação do ar tem que ser, digamos, isolada a terra também. É todo isolado, está sendo isolado. É complicado. Muito complicado. E o trabalho, a gente tem olhado lá, acompanhado. A gente não é técnico da área, mas a gente vê que tem sido feito com bastante zelo. E até te convido, como você está sempre passeando ali, fazendo a caminhada, combinar o dia com o botismo. Eu vou lá, visito com um prazer. Você é um engenheiro, seria uma grande honra para a gente te receber lá. Mas você acredita, quando é que a gente vai ter, pelo menos, o hospital entregue? Ele entregue, digamos... Eu acredito que... As obras terminaram. Terminaram, vai ser instalados os equipamentos. Ele começou, o hospital aqui começou na mesma época do Rio e Margem da Baixada, que já foi entregue, né? Foi entregue e já está em funcionamento. Só que lá era uma outra situação. Eram os galpões e foi mais fácil. De fazer os pés direitos também era diferente. Mas aqui, eu me assistiando. Então, o que eles vão fazer? Entregar os botões e equipamentos. São José é uma organização social que contrata. Os médicos fazem o seu gerenciamento de pessoal. E ali, eu acredito que o hospital, o Estado, vai fazer da mesma forma. Não vai ter concurso para você ter que concursar. Sei, sei. Você acha que até no final de 2024 ele está funcionando? Eu acredito que sim, Modesto. Acredito que sim. Tem muita gente que está na base ainda de São Tomé, né? É, né? Só acredita vendo. Eu espero, eu... Precisa muito, né, Modesto? Precisa demais. A gente precisa demais desse hospital na região. Exato. Ele vai ser importante. 19 municípios. São muitos municípios. Nós vamos diminuir uma demanda grande de pessoas, de sofrimento para muita gente. Muita coisa. E a gente deve ter outros no Estado do Rio para diminuir também de outras regiões. Abre leite, né, Modesto? Isso, abre leite. É isso aí. É uma doença curável, mas tem que ser tratada com mais empenho, mais rápido, né? Exatamente. É possível curar. Quanta gente que eu conheço? Eu tenho amigos que são curados. E estão em remissão a mais de 25 anos. Eu tenho um amigo meu que mora no Rio e está há 30 anos em remissão. E na época os médicos acharam que ele ia embora com 40 e poucos anos. E muitas pessoas desistem pelo deslocamento. Claro, desiste. O desiste. Desiste e traga o ouro. Acaba morrendo. Eu sempre falo, ouço aquela frase, vale a pena lutar. O dois motivos. Vale a pena lutar. A gente lutou para que eles retomassem as obras e valeu e continuou valendo. E vale a pena a pessoa não desistir da doença. Eu espero... Não desistir de ficar curado. Eu tenho certeza que você está muito vigilante nisso. E vamos esperar ver que o ano que vem termina, né? Sim. Porque já vai ser uma boa coisa. E eu até pedi, em homenagem, falei para o governador, não pedi nada, mas eu vou fazer um pedido. Que quando ele estiver pronto, que cada ala do hospital, qualquer cantinho que a gente tiver, que a gente possa nomear, botar uma plaquinha com o nome das pessoas que infelizmente não resistiram. Que perderam a luta. Que perderam a vida. Perderam a vida e muitas vezes por falta do hospital. Exatamente. E com câncer. E aí a gente tem vários amigos, infelizmente, que foram e a gente autorizou da gente fazer. Eu acho legal isso. É ser cirúrgico, botar o nome da pessoa ali como uma lembrança do nomear o hospital. Isso aí. Até para manter ele funcionando direito. Exatamente. Bem, eu acredito, você está acreditando, eu acredito que a gente terá esse hospital sim. Agora vamos entrar no teu mandato. Eu vou falar uma coisa antes para você, que eu falo sempre aqui, para você não ficar assustado, não. Mas eu sempre falo aqui, hoje mesmo eu estava conversando com o vereador que na legislatura passada esteve à frente de uma CPI. Eu não acredito em CPI. E tem minhas razões. Aqui em Friburgo eu acompanho a política, desde que quando o Heródo me enfiou nesse negócio, lá em 78. Eu morava no Rio, mas ele me enfiou. E de lá para cá eu sempre acompanho a política. E aqui em Friburgo eu vejo, e não é só em Friburgo não, você vê lá em Brasília. As CPIs que deveriam ser uma estrutura de fiscalização, lamentavelmente, aos meus olhos, se transformam muito mais num palanque político-eleitoral. Você viu lá a última CPI que teve lá em Brasília, né? Os caras faltando se estapear lá, né? Teve duas lá, do MST, teve a do CPMI. E aqui em Friburgo, essa história de CPI começou muito no governo de saudade. Teve um momento que nós tínhamos 19 vereadores, tinham 15 contra ela na CPI. E não deu em nada. Eu estive conversando com esse vereador que participou de uma CPI no governo passado. E eu falei, ah, meu irmão, nós levamos muita informação no Ministério Público. Eu falei, tá bom. Mas isso eu estou falando é a minha visão. O nosso prefeito, junto com o Danzinho, também foi. Eu falei, inclusive, para o... Também foi, tiveram a CPI da alimentação. Foi, eu falei isso para o próprio Johnny Michael, falei isso para ele, ele sabe disso. É uma ferramenta que é constitucional, né? É, é constitucional. Mas eu não vejo... O Ministério Público, inclusive, agora há pouco tempo, semana passada, o Téio de Nara Ramos, né? Ele mandou um abraço para o MP, o pessoal, que são encaminhados à Câmara, solicitando a abertura da comissão parlamentar de inquérito para investigar algumas situações. Mas você sabe quem tem que investigar? Dentro do hospital. Você sabe de uma coisa? Sinceramente, quem tem que investigar isso é o MP também. O MP está querendo, botando os vereadores para fazer o trabalho deles. Essa que eu sou, eu sou presidente daquela... Ah, então, mas... Mas assim, quando fez a denúncia, ele fez a denúncia na Câmara e fez no MP. Mas então, mas... Aí a Polícia Federal está investigando... Sim, mas para mim, mas é por isso que eu sou contra ela. Então, eu vou deixar você falar da CPI, mas eu vou deixando claro para você, porque eu não vou mentir, porque eu falo aqui... É, e está isso em lei de justiça, porque a gente está tratando de... Senão, tem a história que vazou lá, as informações lá... É, e a CPI, como você falou, para muitos, pode ser até... Não, eu estou falando, eu não acredito... É... Eu vou deixar você falar... Ali nós temos nomes ali de paciente, e a lei de proteção de dados, né? Eu sei, eu vou deixar você falar em CPI, mas eu estou falando isso, porque senão você pensava, modéstia incoerente. Não, sim. Ele não acredita e está deixando, não, mas aí eu vou deixar você falar agora sobre CPI, mas eu sou claro em dizer que eu não acredito nelas, tá? Isso aí não é contra você, não. Sim, sim. Isso aí, eu falei para o Zezinho, falei para o Johnny quando eles estavam fazendo, porque eu não acredito, porque eu venho lá desde os 80, que tentar tirar, inclusive, saudade de Braga e não deu em nada. Então, eu não acredito, mas você fica à vontade para falar dessa CPI que você está participando. Você tem um tempinho aí que você quer falar das suas obras? Eu não posso falar muito, por conta dela ser... Mas os objetivos de vocês... Eu posso falar o que nós já conseguimos... Isso aí. No caso de não de elucidar porque eles estão em sigilo, mas o que já foi feito. A quantidade de documentação que nós temos é muito vasta. O meu gabinete, por exemplo, parou, está todo paralisado, praticamente trabalhando, porque você tem que ir atrás das informações e também você fica sem poder fazer, trabalhar muito. Às vezes, para a população, as coisas que eles fazem. Pois é, e uma das coisas que me aborrece mais também é isso. Você trava tudo. O vereador deixa de sair de fazer a função pública dele para fazer o trabalho do Ministério Público. Quem tem para mim cuidar disso é o Ministério Público. E eu vou até pedir o Jefferson para ver para mim. E eles ganham muito bem por isso, o promotor público, o procurador público ganha muito bem. Sim, sim. Então, eles têm que fazer o trabalho. A nota que foi enviada, por favor, Jefferson, a nota que foi enviada à imprensa, a nota que foi enviada da CPI, aquela nota eu posso ler, posso falar dela, porque ela fala sobre, foi divulgada para a imprensa. É, se fica à vontade. Porque a gente tem feito essa, foi uma denúncia feita pelo vereador Marcinho, onde que, isso a gente, e tem os ritos, né? E tem os ritos, e a gente não pôde deixar de, como dizia-se assim, deixar de, dos blocos partidários, de formar, de formar a CPI. Eu acho até que eu achei aqui. O resumo, né? Aqui, esse resumo, inclusive, foi disponibilizado pela Câmara Municipal mesmo, pela parte de comunicação, que é o resumo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Enquete, que está em andamento na Câmara. Ela começou em 28 de julho de 2022. O parlamentar Marcinho, Marcinho Alves, né? Fez a denúncia, a denúncia ao Ministério Público, quanto a possíveis irregularidades, a possíveis irregularidades laboratoriais na execução contratual firmada com o munitivo de Nova Friburgo e a empresa ABUF de Oliveira e Companhia Limitada e ao Poder Legislativo de Burguesse. Ele fez em dois locais. E, diante dessas graves acusações, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, no cumprimento de sua missão institucional, dizer lá pelo bem público, promoveu o bem de todos, entendeu pela necessidade de instaurar a comissão investigadora. Como resultado dos trabalhos, Modesto, nós temos, que estão em andamento, nós temos, e com previsão de término em março de 2004, previsão é o término é março de 2004, para a gente terminar a CPI, e até o momento nós temos, Modesto, produzido, já foram produzidos 91 volumes de processo, é o principal, com cerca de 30 mil laudas, além de aproximadamente 102 mil laudas de provas, contidas no processo número 2690, barra 2023, que transcorre sigilo. E foi agora o que ocorreu, né, desse, pedimos ao juiz para que colocasse no HC, que nós recebemos de uma pessoa que ia ser ouvida, não abre as copas, deu entrada. Sim, que continha atas que deveriam estar em sigilo, não tem, e agora está de novo com ele. Aí nós, para evitar as copas, aí o que estava ali nas atas, pedimos ao juiz que colocasse também o HC em sigilo, para preservar aquelas atas, e assim ele fez, né, dando essa blindagem ali, porque a intenção nossa não é aparecer, a intenção nossa é querer que aquilo que seja investigado, se foi, foi, se não foi. Mas aí o que está falando, a maior parte da opinião pública, e eu estou falando é por mim, que você sabe que eu converso o maior. Não fala nada, porque a gente não pode, porque seria muito interessante. Não, não, eu sei disso, mas é o que eu estou falando da CPI, você fala um negócio que me arrepia, que você está com o seu gabinete para a gente parado, 70 mil documentos, eu honestamente... 91 mil. Pois é, eu considero isso um desperdício público danado, mas respeito ao trabalho de vocês, você entendeu? Mas eu, pessoalmente, não acredito. Pedimos, aí nós tivemos o zelo de pedir também à Polícia Federal as investigações que eles estão fazendo, paralelo, que eles também estão investigando, pessoas também já foram prestar esclarecimento em Mataé, então nós pedimos a todos os órgãos que pudessem estar envolvidos... E eles que têm que trabalhar. ...para a gente saber o que eles estavam fazendo, e para a gente também saber e ir a fundo no que... Mas o que eu falo, para mim essas questões judiciárias têm que ser feitas pela Polícia Federal, se envolve verba federal, pela Polícia Estadual, se envolve verba estadual, pelo Ministério Público Estadual ou pela Procuradoria Federal. O que eu acho... Porque ali a gente não acusa ninguém, ali a gente só está fazendo... Sim, mas eles têm o poder de fazer denúncia, vocês não têm. E depois não vão ter que encaminhar. O Johnny Mike e o Serginho mesmo não gostaram, o Johnny Mike e o Zezinho não gostaram, quando eu falei com eles, porque para mim eles estavam perdendo tempo. Eu sinto que o senhor está falando isso para você também, mas você tem o direito de trabalhar nisso, se você acredita. Não é assim. Agora vamos fazer uma pergunta que normalmente eu faria no final, mas eu vou fazer antes, porque aí eu depois te explico. Nós estamos aí a menos de um ano das eleições. As eleições serão 6 de outubro de 2024. Você pretende ter seu número de novo lá nas urnas? Sim, sou pré-candidato à reeleição. Você pretende ser recandidato à reeleição, a vereador mesmo? A princípio é a vereadora. Nunca pensou em serviço ao prefeito? É, mas na nossa caminhada, na nossa trajetória, com certeza a gente tem sim o desejo, a pretensão de um dia poder fazer mais, poder ser mais colaborativo e ter, vamos dizer assim, mais poder de fazer alguma coisa. Porque você não tem. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas depende de você. Porque quem executa é o executivo, não o judício. A gente solicita, a gente impede. Mas mesmo assim, o partido, hoje é o Podemos, porque o PSC e o... foi feito uma... não chegou a ser uma fusão, mas o PSC e o... Você foi eleito pelo PSC. Isso. E o Podemos e o PSC fizeram a fusão. O PSC... O Podemos não era o antigo PTN? O Podemos ficou com o convite, que era do PSC, e hoje todo mundo que era PSC, hoje foi no Podemos. O Podemos eu acho que era o antigo PTN, não era? Eu não... Partido Trabalhista Nacional. Eu não lembro. Podemos, me lembro que foi uma união de alguns partidos, não lembro qual, que até o senador Romário, veio candidato por ele na época, e está até hoje e eles fizeram essa fusão para esse ser quem era o presidente do PSC, era o Pastor Everaldo. Ih, o Pastor Everaldo. Né? E hoje é Podemos, 20, 20 é Podemos. Mas você... É bem provável que você seja... Se você hoje está... Você tem que abrir a janela lá em abril? Isso. E a gente ainda está verificando... Você não tem certeza se fica, não. Se fica ou se sai. E as propostas aí, o que vai acontecer, o que o partido vai entender, para a gente poder trabalhar... Mas você hoje... Eu tenho vontade, eu tenho vontade. O meu... O nosso organograma, da nossa equipe, é reeleição de vereador e futuramente a gente reeleita, a gente se... Dá um passo além. Tem as candidaturas ali em Estado. Pode ser deputado também. E por aí vai. Vai sempre com um degrau de cada vez, com muito tempo no chão e sempre fazendo... Mas não tenho nenhuma certeza que vai continuar no Podemos ainda não. Não tenho nenhuma certeza. Até porque você tem liberdade para mudar, se quiser. E aí a gente vai depender do partido também fazer contato com a gente. Isso aí. Contato com o partido. Agora tem uma pergunta aqui que eu chamo a pergunta da todo o programa com o Político. Você já sabe disso. Eu sempre reservo uma pergunta que é mais assim... Não é para botar o Político em Estado, justo que eu não boto ninguém. Mas essa aqui, quem me fez, foi uma telespectadora. Porque aquilo é engraçado, eu faço o programa, o programa vai na sexta-feira. E eu tenho muita gente ligada à minha através de redes sociais, até porque eu divulgo tudo, eu tenho várias redes. E aí, normalmente, acaba o programa, no sábado, domingo, segunda, normalmente, vem os comentários do programa. Quando chega lá para terça e em diante, aí já o interesse é quem vem no programa. E na terça-feira, agora a última, é um telespectador, que é um... em verdade, ele é um antigo político, Prigo Guedes, já passou pela Câmara Municipal, mas hoje não está interessado mais em concorrer a cargo nenhum. Ele fala que já deu a contribuição dele, mas ele é um cara... Politizado? É, politizado, já passou por lá, eu não posso dizer muito, senão você vai saber quem é. Não é que... Ele não me autorizou a falar o nome dele, não posso falar. Mas ele falou para mim o seguinte, que ele observou em você, e falou, ah, Modesto, o Zé Roberto, eu estou estranho no comportamento dele. Ele falou, por quê? Não, o Zé Roberto, a única coisa que eu posso dizer, para facilitar a tua vida, ele tem acesso a... às tuas postagens, não sei se diretamente ou através de terceiro. E aí eu também estava... Por isso, inclusive, que eu vim muito sábado a sua, para falar, será que tem... Porque ele falou comigo, eu não vi ontem, porque ontem foi feriado, foi ontem que eu vi. Ele vai ficando meio velho, a minha cabeça vai ficando meia tonta. Eu observei que ele tem razão em um ponto, ele falou que até pouco tempo atrás, você estava sempre mostrando as suas obras e sempre elogiando, por exemplo, o secretário de obras, o secretário de serviços públicos, até o nome deles, que eu acho que é Bernardo. Bernardo Berlis, Jefferson Aragão... Jefferson Aragão, o Renato, o prefeito. Isso, são grandes amigos também, são profissionais. Mas ele disse que notou, de um tempo para cá, você parou de elogiá-los. Não, até aqui não. E que seu comportamento na Câmara, parece que você mudou de situação para oposição. Isso aconteceu? Você rompeu com o governo? A pergunta é direta. Sim, Bernardo, o que aconteceu? E o que acontece? O José Roberto sempre foi aquele vereador, desde o início do governo, ali buscando, até fora do município, várias situações para o município, até como eu te falei, obras estaduais, como a reforma do conjunto habitacional do Múrgico, essa assinatura que teve agora com a Caixa Econômica, junto ao nosso deputado estadual, Bruno Dauari, que é o secretário da Habitação, que conseguimos trazer para Friburgo alguns trabalhadores, e a gente sempre muito propositivo, trazendo as coisas para o município. E a gente sempre ir nos bairros. Eu fui nos bairros, por exemplo, quando eu tenho mais acesso, que é Alto Mose, que é Põe da Saudade, fizemos várias reuniões com o Jônico, com o prefeito, e com o subsecretário de serviço concedido, para que se fizesse, quando tivesse o cronograma, como eu falei, se existe um cronograma de obra, a hora que chegar a obra, as obras do pessoal que a gente prometeu, que saia. E começou a gente ver toda hora, os cronogramas chegavam, os assaltos saiam, eu trouxe até, é foto que isso aqui, depois, como você me autorizar, mostrar aqui o marcolhinho. Pode mostrar. Fique à vontade. É a rua Noêmio Moreira Herdi. Que eu saio ali na põe, eu conheço a rua. Isso aí. Eu passo embaixo dela. Exato, Noêmio Moreira Herdi. E, para você ver, isso aqui é 2021. 2021. 2021 nós estivemos lá com o prefeito, o vice-prefeito. Aí tem a foto aqui, Modesto. Vou te mostrar aqui primeiro. A gente, eu, prefeito, eu, prefeito, vice-prefeito, a gente subindo lá, falando com a população, vai acontecer, quando tiver oportunidade, nós vamos estar assaltando. Aqui, prefeito, vice-prefeito, a gente subindo. E o que aconteceu? Me foram lá, Modesto. Um dia lá, jogaram um resto de assalto frio que estava sobrando no caminhão e abandonaram para lá. Uma rua íngue, uma rua pequena. Eu sei, uma rua pequena, que ela sobe e deve sair lá do outro lado. Eu estou sempre perguntando, gente, eu não me lembrei de porquê. Ô, vereador, ô, Zé, cadê? Vocês vieram aqui apertar a mão e apertaram a nossa mão e a coisa não saiu. No Alto do Moise, a mesma coisa, fomos duas vezes. O pessoal do Alto do Moise precisando do assaltamento, que lá, o Alto do Moise tem, a Princesa Isabel, e passa um ônibus principal, que é o micro. Sim, eu sei, eu sei. Tem uma buraqueira que está lá e a gente vendo o assalto chegando e eu sou muito paciente. Aguardando o nosso cronograma, não querendo passar a frente de bairro nenhum, a gente pede por todos os bairros, mas que a gente é vereador de bairro. Eu tenho pedido em Amparo, tem a rua Atos, Zé Mariano, que é em Nova Suíça, a gente está pedindo, eu já pedia, quando era líder comunitário, que eu tenho muitos amigos ali faziam os ofícios, mesmo que não era líder comunitário de lá, eu já pedia. Está lá a rua, ela dá acesso ao posto do Nova Suíça e nada foi feito. E a gente, sempre que chove, está indo lá pedindo para botar uma bica corrida. Mas você acha que isso é motivo para você... Não, aí não foi isso. E agora, por último, as enfermagens, houve aquela questão do piso nacional da enfermagem, a enfermagem parte recebeu, parte não recebeu, a Câmara assinou autorizando o pagamento. Mas o pagamento do que aconteceu na parte executiva, a gente não tem culpa. Mas a gente tem que investigar as verbas que chegam, correto? É a função do legislador. E nisso, foram feitos um pedido de abertura de CPI para saber onde foi parar esse dia. Isso, honestamente, eu estranhei. Você foi o sétimo assinado. Quando você era ligado ao governo, eu estranhei. E vários enfermeiros falaram, você é presidente da Comissão de Saúde, sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara, você tem uma luta enorme na saúde que é o hospital alcológico. A gente está aí precisando saber o que está acontecendo, a gente está sem dinheiro. você, eu falei, não, eu sei que a ferramenta que a gente vai utilizar para investigar, para saber, já que não conseguimos por ofício, é essa? Então, falei, eu vou assinar. Até porque outros vereadores da base também está lá, assinou. Assinou a... Eu sei, mas eu acho que é normal, mas o fato é se você rompeu ou não. E nisso, o prefeito não gostou, o prefeito já me tem como inimigo, vamos dizer assim, fora da... Fora, fora do... Estou tocando, vou continuar tocando o meu mandato trabalhando e falando. Então, o senhor não podia falar que isso aqui está errado? O senhor não podia falar que nós fizemos reuniões, que a gente... Porque tem uma hora que você fala assim, falar pessoalmente não dá, você tem que ir para a tribuna e falar. O senhor não vai falar que o assalto não chegou, você tem que chegar e falar. Então, esse... Então, esse velho político esperto, ele está certo. Ele está certo, porque você não... Ele que me chamou a atenção. Partiu do Johnny. Ele que me chamou a atenção sobre isso. Partiu dele de lá, até porque desde o primeiro momento que pisamos naquela casa ali, a gente já se conhece há algum tempo, e são coisas... E a gente está vendo que tem... Será que é uma perseguição contra o José Roberto? E o José Roberto que está sempre buscando trazer, as coisas para o município? Eu lutei, porque me procurou, o pessoal me procurou, o pessoal do grupo de parapente me procurou, Zé, a capitaleira... Deixa eu só te cortar um pouquinho, nós temos que fazer um rápido intervalo. Na volta você quer ver, porque você quer falar de coisas aí. Sim, sim. Então, na volta, deixar para você falar. Eu termino essa questão do parapente. A pergunta que você já respondeu, que você disse que é um furo, então essa aí está confirmada. Esse político, ele é esperto, eu converso muito com ele, ele me dá muitas ideias de boa, que ele passou pela Câmara, hoje ele é idoso, mas ele é bom. E pior, só para terminar, e foi lá, ainda exonerou, você vai começar a ver agora, a põe da saudade, lotaram de mato, porque exonerou um rapaz que trabalhava para caramba lá, um homem trabalhador, ele trabalhava sozinho, pagava até no bolso, tinha de roçadeira, exonerou a pessoa por conta de ter assinado a CPI. falei, não tem problema aí, eu sempre peguei roçadeira, eu mesmo boto a roçadeira nas costas, foi, a gente sempre fez. Eu só espero o seguinte, prefeito, tem que dar uma... A tigalinha está cheia de buraco lá, muito, você passa ali, você passa. Passa e tem dia, quando chove muito, não dá para ir, porque, ali naquele trecho, onde foi demolido aquela casa construída, ali vira um pântano. E eu consegui modesto, agora com o Estado, agregado siderúrgico, que é a escória, enquanto o Estado está para colocar ali, vai chegar, o deputado vai mandar, vamos ver se ele não vai colocar, se não colocar, eu chamo a população, eu falo, que é o material, não quer colocar. Marconi, está mais do que atrasado, mas vamos para o rápido intervalo, está bom? Vamos, votamos em dois minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando conversando com o vereador Zé Roberto. Zé Roberto, você agora falou comigo antes do início do programa que gostaria de mostrar uma série de iniciativas que você está acreditando que serão implementadas através do seu trabalho junto ao governo do Estado. Sim. Fica à vontade. Eu vou até te passar e como eu estou fazendo o panorama do trabalho, eu, como as pessoas me procuram, eu fui procurado há tempos atrás, com certeza vocês devem conhecer, há tempos atrás eu fui procurado ou seja, uma situação que ocorreu na CEF. Eu tenho amizade com o senhor Tony Ventura e tinha o João Chulup, que era o presidente. Era o senhor presidente lá, o João Chulup. E me procuraram na época da Covid, inclusive, me procuraram que era questão até para a limitação de espaço na época que eram feitos os decretos para ter liberdade das pessoas para poder fazer as caminhadas e os clubes estavam sendo muito penalizados. E foram mesmo? Foi o primeiro contato que eu tive. Eu fui até o prefeito, levei eles, conseguimos que avançasse, beleza. Depois eles voltaram a me procurar, falaram, eu preciso ir até o prefeito porque nós temos um salão social do clube que ele está lá paralisado. A gente queria oferecer ao município se o município quisesse alugar para utilizar para o município estar à disposição. Você pode fazer a ponte até o prefeito para a gente falar sobre o imposto. Fui até o prefeito, fizemos reunião, beleza, tramitou tudo que tinha que tramitar e alugar o... É para chamar o terceiro idade. Alugar o espaço que também passou a ser utilizado também pelo espaço de convivência da terceiridade que era o que eu sei. E pelo que eu sei está indo bem. E naquele momento e no dia da inauguração a CEF fez uma nota e falando que o vereador Zé Roberto tinha sido a ponte de fazer esse contato com o prefeito e eu tenho um colega parlamentar com o professor André, um grande amigo e que tem essa luta enorme junto com os idosos. Sei, eu sei. O professor André é conhecido para ele. E naquele momento houve até assim que o Zé Roberto estava se metendo. Não, o Zé Roberto estava se metendo na questão de idoso. Até porque o Tony o pessoal me procurou para deixar o salão para a prefeitura alugar o salão e utilizar o que fosse. Mas a ponte foi e eu fiz. No dia que foi lá que foi inaugurar o salão e foi falar que assim o prefeito nem sequer comentou esse assunto. O Tony Ventura pegou e falou e comentou. São situações que eu falo assim, eu começava a não entender o que do prefeito está sempre querendo. Mas você está voltando ao assunto? Você vai perder seu tempo. Aí eu vou falar sobre isso. Nós só temos mais 17 minutos. porque houve esse rompimento que eu falei não dá para caminhar no caminho. Isso aí. Mas outra coisa. Eu tenho certeza que você quer mostrar coisas inéditas aí. Uma coisa que eu vou trazendo aqui para o telespectador saber, aqui para essa câmera, porque como eu disse para você, filho do Feio não tem pai, tem os papagaio de pirata que é mais ou menos igual ao hospital que hoje todo mundo disse que impediu, que lutou. Mas o hospital não dá, não dá para pegar carona no hospital nas suas costas. nunca ouvi ninguém lá quando estava pegando fogo lá, apagando isso aí, tirando nada de lá. Então assim foi. Mas, então o que acontece? Foi procurado por um grupo de moradores e até empresários do bairro Jardim Califórnia, região também ali do Canto de Riacho, ali, o torno do Jardim Califórnia. e a gente foi demandado em ter um acesso ali muito ruim para quem vem pelo girassol, para descer para o Jardim Califórnia, ter um acesso muito ruim, que ele é muito índice para quem desce e para quem sobe. Tem em casa ali que já aconteceu vários acidentes de veículos voltarem com pouca força no motor, voltarem e bateram. Então eles pediram, eles precisavam de uma ponte aqui, um acesso melhor aqui no Jardim Califórnia e me mostraram um local em que se pudesse conseguir uma ponte para poder ter um acesso que um morador ia ceder essa estrada, essa estrada dentro do terreno, ceder ao município, dual município, uma área para fazer isso. A área que já está, ela já está, inclusive, já está com canalização da parte hidráulica, hídrica, com as tubulações, e só que do outro lado do rio, onde o Inéia está fazendo, abrindo a calha do rio, precisa, precisa ser feita a, essa, precisa ser feita esse, essa ponte, que é, a rua é a rua, é, é Jandira, Jandira, Belisário, 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 é isso aí, aqui em cima, é assim, isso, isso aí, exatamente, frente ao número 1803, e a outra rua lá de baixo, que é a rua, é, Áurea, é, eu tenho o nome dela aqui, tá, eu não dou o nome dela aqui, Modesto, é, está aqui nesse, deixa eu pegar aqui, para mim não falar, para mim não, falar o nome errado, tem uma coisa ruim, danada, não fica, fica ruim, então é melhor falar, e está aqui, morador vai achar, que você está, não está prestigiando a rua dele, eu vou, eu estou aqui com o nome da rua, só um mentir, que eu estou pegando aqui, não, tem tempo, você ainda tem tempo, aqui, está aqui, só para não, para não cometer a garfa, não, que eu cometi, que eu conversei com a senhora, não anotei o nome dela, então, eu conversei com a senhora na rua, e em vez de anotar o nome dela, não anotei, ah, está aqui, é, então foi a rua, Arídio, da Rosa Pinheiro, final da rua, então, é, essa era a ideia, a ponte, ela ligar as ruas, Jandira, Belisário, Pernigero, próximo ao número 1805, e a rua Arídio da Rosa Pinheiro, final da rua, no bairro Jandir, Califórnia, então, eu fui, até o, o, o Rio de Janeiro, eu fui até o Rio de Janeiro, é, quando eu soube, né, eu recebi o, eu vou mostrar aqui, recebi exatamente, isso aí mais ou menos, como vai ficar, né, é o mapa, né, onde mostro mais ou menos, é uma rua que ela vai ser, não bota de novo, porque ele não pegou, isso aí, ah, perdão, vai ficar assim, vai ficar uma linha reta, em linha reta, descendo, você vai acabar com aquele monte de curva, aquele monte de curva, a ponte, segundo eles, ela vai, onde tem aquele largo lá no, no topo, ela vai descer em linha reta, atravessa a ponte, e ali vai poder passar os ônibus, os ônibus para Jardim Califórnia, ou micro-ônibus, carreta, caminhão, acesso para o Valle das Rosas, acesso para o, nós temos ali, aquela, toda aquela região, até mesmo para conselheiro, tudo que, você pode vir pelo, pelo, pelo São Lucas, ali, pelo pessoal que vem ali, pelo, já passa, já passa, você não vai precisar entrar lá na Roberto Silveira, não precisa ir lá embaixo, perto do Tio Dongo, para voltar, onde você não precisa vir por lá, onde pode vir por ali, enfim, essa rua, e eu sou, eu como presidente de mobilidade urbana do, da Câmara Municipal do Norte Friburgo, isso a gente fica de olho para poder melhorar o trânsito, na nossa cidade, que tem hora que ele dá um nó, então, eu fui, em 10 de abril, Modesto, na Secretaria de Habitação, depois que fizemos reunião com o prefeito, na, na prefeitura, falando sobre isso, já tinha, já, já tinham solicitado, a Secretaria de Ambiente, a Secretaria de Ambiente, já tinha, estava visualizando, se seria viável ou não, embora não tenha o dia para fazer a ponte, não tem, porque o recurso é muito alto, e a Secretaria de Obras, Bernardo Verde, também, está vivendo essa reunião, e ali, o pessoal, os moradores pedindo, a possibilidade, se houvesse, e nesse momento, eu lembrei, que a habitação, onde eu tenho um amigo, que é o Secretário de Habitação, Bruno, lá tem ponte, que é, eles fabricam ponte, através da companhia, em Estadual de Habitação, que é localizada dentro da Secretaria, e eu fui ao Rio de Janeiro, com o assessor Jefferson, e com outros assessores, e levei, essa demanda, explicando, que é um lugar, que foi muito atingido, pela tragédia de 2011, Califórnia, foi muito atingido, foi um dos mais atingidos, um dos mais atingidos, o governo do estado, inclusive, já fez contenção ali, o caso do caso, já, infelizmente, morreram muitas pessoas, muitas pessoas, Modéstia, e é um local carente, um local que precisa, desse acesso melhor, que vai ser bom para todos nós, mas, eu sempre fui muito proativo, não fico só como vereador, aguardando, se precisar buscar uma emenda em Brasília, a gente vai, mas quando a gente sabe, que tem alguma coisa boa, que a gente pode trazer, a gente não fica esperando só, o prefeito buscar, a gente busca, a gente fala, prefeito, que eu tenha, e assim eu fiz, e, houve, fui na secretaria, conversando. Tem gente que acha que não é serviço do vereador, eu acho que sim, o vereador tem que brigar pelo município, fazer a ponte, se ele tiver a condição, se tem que ir lá na ONU, buscar alguma coisa, município ele consegue, tem mais aqui. Você está no local, ouviu falar, pode ter alguma coisa para o Novo Friburgo, aqui, eu não vou falar aqui, meu município, eu sou assim. A gente sabe que constitucionalmente, a obrigação do vereador é, legislar e fiscalizar, mas, entre nós, porque nós temos partido, nós temos o deputado, temos o vereador, temos o deputado estadual, o deputado federal, temos o senador, os partidos têm os seus... Por que você não vai pedir ajuda a eles? Não vou pedir por quê? A gente não é um partido, não é um grupo, então é assim, já que eles estão lá... Mas muito bem. Aí eu fui lá e consegui o modesto, eu levei o ofício 0065 barra 2023, Novo Friburgo, 10 de outubro de 2023, ao excelentíssimo presidente da SEAB, Companhia Estadual de Habitação, Engenheiro Civil Regional de Jardim Ferreira, presidente, e ao deputado Bruno Dauário, secretário de Habitação. Ao tempo em que cumprimento a vossa excelência, sirvando o presente, para solicitar o apoio no sentido de grande auxílio à zona especial de interesse social, situada no bairro Jardim Califórnia, Novo Friburgo. O bairro possui uma via impéssima, estado de conservação, com geografia muito elevada para fluxo de veículos, contração dianteira, sendo que a mesma faz ligação com outras localidades de grande fluxo. Vendo tal situação, alguns munícipes da localidade cederam um espaço que foi transformado em uma rua, foi transformado em uma rua e um bom aclive para a passagem das mesmas localidades sobre a citada. Porém, há que se convir a presença de um coelho no local, cortando a via e meio, tornando impossível a passagem de veículo, e sendo necessária a construção de uma ponte no local para o benefício multa dessas reis, que é a Zona Especial de Interesse Social. Portanto, venho por meio e deixo solicitar a vossa senhoria, vossa excelência, a devida análise do local e futura construção de ponte e de ligação neste bairro que proporcionará grande ganho social e qualidade de vida aos mesmos. Assim sendo, contamos com a atenção que lhe é peculiar e desde já agradecemos e renovamos o voto de estima e levado a consideração, colocando nosso mandato à disposição para as contribuições que fizer necessário. Intenciosamente, vereador Zé Roberto, levei a Câmara Municipal de Nova Friburgo, vou mostrar aqui o Marconi, aqui esse documento, isso aqui é um ofício que a gente encaminhou ao ir lá. Está mostrando agora. Encaminhou e a gente, essa semana, Modesto, isso foi em outubro, aí essa semana, antes de ontem, antes do feriado, obrigado Marconi, recebeu uma ligação já da secretária, lá da Secretaria da Companhia de Habitação, que eles já estavam preparando para vir aqui a Friburgo, mas por ter esse feriado do 15 de novembro, eles não puderam vir. Vão vir na semana que vem, já com os técnicos, que são, que eu mandei também, cópias do local, pontos geológicos ali, fotos, vídeos do local, mostrando para eles o que acontece. a gente deve ter, no futuro, uma melhor ligação entre ali a entrada do Correio Dantas e o Jardim Califórnia. Eu estou falando isso, que eu sei que você quer falar em outro assunto também que é importante. E eles estão vindo, semana que vem, eu vou estar te falando, que depois você pode até o Jornal do Cilindro. Isso aí eu posso falar. E os engenheiros vão estar vindo. Até porque é de interesse deles lá. Exatamente. Eu vou ter que, porque nós temos só oito minutos, eu sei que você me falou de outra coisa também, que eu acho muito importante, que você vai estar lutando para atender uma comunidade que precisa, que é do Dom Bosco no Cordoeira. Exatamente. Justamente através da Secretaria de Habitação, eu soube que todos os conjuntos habitacionais do governo do Estado, construídos há mais de 45 anos, teriam um projeto para receber reforma. Telhado, parte hidráulica, parte elétrica, pintura e construção de pregais, no caso necessário. Então, o que eu fiz? Fiz um ofício em 2022, ao ainda deputado Bruno, a Secretaria de Habitação não existia, ele encaminhou, através do gabinete dele, para a Aracifra, ainda era a SEIF, Secretaria de Estrutura do Estado. Hoje é SEIC. Então, foi encaminhado por ele e hoje ele estando secretário de Habitação, só Deus que faz isso, ele estando secretário de Habitação, falou assim, aquele projeto que nós, acenamos, que você solicitou, nós vamos botar para frente. E tem como fazer as reformas. Isso foi encaminhado os engenheiros aqui, os arquitetos, fizemos as medições ali no Dom Bosco, verificaram os locais e ali são 384 apartamentos do Dom Bosco, embora também fiz o pedido para o João de Barro, entendeu? Então, eles estão já se organizando lá no Rio de Janeiro, o ITERJ, já vê Friburgo, inclusive, para fazer com o pessoal do social, para ver a questão de documentação, porque também será dado a titularidade ali naquele, no Dom Bosco, naquele, é o doutor Heroto que fez, não sei se ele, foi, foi, era confluable, companhia de Habitação, mas só que eles não tinham a titularidade, vão ter a titularidade e a reforma desses blocos, eles eram do censo, toda a parte de convivência, e é uma obra muito bacana que já está acontecendo em vários locais do Rio de Janeiro, então, extremamente necessária, extremamente necessária, e a população está muito feliz lá, um bairro muito, muito burjante, muito, é, 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 o deputado, o secretário de Habitação, também aproveitando que a Secretaria, é, 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 Estadual de Habitação de Interesse Social, viu também, é, é, o Terra Nova, também titularidade, eles também, eles não têm, então, o ITERJ também, fazendo essa parceria, junto ao município, através da Secretaria de Habitação, e, junta até o governo federal, então a habitação vai também assinar um convênio, inclusive o prefeito foi lá no Rio, estava lá também nessa assinatura do convênio com a Caixa Econômica, convênio bem robusto, para ser feito um trabalho no Terra Nova também. Então isso é uma coisa que o vereador, como diz, o vereador é legislaio, faz a lei, mas se a gente tem um contato, se a gente tem como trazer para o nosso município, também para, tanto do executivo como do legislativo, nós somos moradores de Nova Friburgo, o que a gente fizer para a nossa posteridade, nossos filhos, nossos netos, vai ficar por aí. E o vereador Zé Roberto não vai mudar não. Falei, eu vou continuar na mesma posição, conversei já com o pessoal do governo, nós vamos continuar na mesma posição de buscar as coisas para o nosso município, junto ao executivo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, a gente legisla, faz lei, fiscaliza, mas a gente vai continuar sendo proativo, não tem nada, da nossa parte pelo menos, de querer melar nada, não, até porque quem perde o povo. Claro, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está nos últimos cinco minutos, mas é oportuna. Você é o vereador de primeiro mandato, você, quem acompanha o seu mandato, sabe que você é muito ativo, você corre atrás. Quanta coisa você conseguiu ir para a região de Morir, Ponte da Saudade. Aqui no centro mesmo, o Adapafite, o escadão ali. Eu vi ali na Aguatriz, que é uma coisa importante, você entrevistando uma senhora que caiu ali. Exato. Mas você conseguiu muita coisa ligada à prefeitura. Agora, com essa questão sua, como prefeito, você, você mesmo disse, eu não sei até que ponto ele vai ter a boa vontade de continuar prestigiando você. Vou continuar fazendo os ofícios. Você, ano que vem, vai se colocar perante o voto popular. Você não se preocupe, você tem uma coisa que se você conseguir funcionar até lá, garanta a você que você não precisa nem fazer campanha. Se o hospital oncológico estiver inaugurado até as eleições, porque ali não dá para a papagaia de pirata entrar, não. Você me acompanha há muitos anos, né? No hospital oncológico, eu o primeiro que o papagaia de pirata tenta... Desde quando eu comecei na associação. Isso aí, eu acompanho o seu trabalho ali antigo. Ali, papagaia de pirata, eu sou o primeiro a dar um tiro no papagaio para derrubar. Porque não dá, né? Ali você é o pai da criança, a mãe da criança, a avó da criança. Eu tenho guardado aquele primeiro... Ah, não, você... Eu lembro de você, um dia eu estava caminhando lá, você estava com um grupo lá, de, sei lá, 200 pessoas lá, deram a mão. É, a caminhada que fizeram, o manifesto. Foi, então, ali não tem jeito. Aquilo ali, eu lembro, inclusive, quando foi feito aquele muro, né? Dona Irina Sazé, é um muro, você lembra do muro? Foi, então, você... Não tem muitos anos... Ali seu DNA está espalhado por tudo quanto é lugar. Então, se... Ali, onde tem ali o... A gente ficou no Miá, a rota, aquele casarão amarelo. Sim, isso ali também, o calombo ali... O amor de calombo. Ali você tem, digamos... Tudo obra robusta. Filho para tudo... Subiu para a senhora, aquele semáforo. Então, você tem o que apresentar. Mas você sabe que a população, nós, como seres humanos, somos muito esquecidos, né? É, né? A gente lembra... Esse calorão mesmo... A gente tem lembrado. É, esse calorão que está aí, a Luciana da Minha Modéstia, eu lembro de calorão outra sua, mas a gente esquece. Eu lembro, Fribu também teve dias extremamente quentes, mas a gente esquece, lembra só do último. Você acha que pode, de certa forma, alguns eleitores falarem aqui, ah, mas o Zé Roberto agora não está com o governo, perdeu a força. Você acha que isso pode prejudicar o seu... Eu vou continuar buscando pelos... O fichos, falando, solicitando a secretária, porque eles também são servidores públicos, como eu, e... Ah, não vai fazer lá, o que é o Zé Roberto e tal. Eu acho que tem que fazer. A gente vai buscar os meios, ah, não vai, vamos à justiça, vamos ao Ministério Público, ou então, eu posso até pegar para fazer, mas se a pessoa paga imposto, tem direito, tem iluminação, tem a capila. Isso aí, você brigar por isso... É até queimar esse, vão queimar o filme dele, se você for isso. Claro, claro. Ou eu, por exemplo... Para deixar de atender... A população, por causa de uma birra com... Não, não, por exemplo, eu passo sempre ali na antiga linha, que ali é a rua... Ali é prefeito de César Guilherme. César Guilherme. Ali tem um trecho que ali realmente a drenagem ruim, porque o correto era ter... Ali é para ter um brinco, sabe por quê? Porque quando dá problema nas gotas e seis... Então, é alternativa. É muito local. Não tem alternativa. Você caminha ali, não sei como é que você... Não, a gente tem que caminhar com muito cuidado. É muito difícil. É muito buraco. Agora, eu digo o seguinte, ali precisa de manutenção, porque ali tem uma falha grave de engenharia, porque ali você não tem uma drenagem correta para tirar a água da rua. Então, a água sempre está na rua. E a rua, então, tem que ter manutenção sempre, como você tem que ter sempre o roçado. Exato. Então, eu espero que o fato do vereador, digamos, vamos lá, momentaneamente, porque política é muito momentânea. Não sei, a gente... Não tem amizade com ninguém lá. Amanhã pode ser que vocês estejam em medo de novo. Se eles não gostaram, mas a gente... Mas a população não pode ser prejudicada por isso. Não pode não. De jeito nenhum. E ali, eu sempre falei que a gente não pode pensar só no nosso plano público. Não, de jeito nenhum. Aquela linha ali, ela tinha que ter uma placa assim em Rio de Janeiro. Claro, claro. Porque a hora que dá aquele trânsito terrível, nós somos moradores de Friburgo, a gente sabe como é que a gente faz para chegar até Murinho. Mas o outro não sabe. Porque quem está ali preso no estacionamento, que é no condicionamento, não sabe. A gente precisa que a Secretaria de Ordem de Mobilidade Urbana pense nessas vias... E alternativas. ...colocar essas placas, indicando, para as pessoas poderem acessar. Essa luta mesmo que você está tendo lá no Califórnia, o que é isso? Isso é uma via importante para você não expor à pessoa a necessidade que vem lá, principalmente, ou mesmo você está descendo ali... E facilita para a pessoa chegar. Em vez de pegar Roberto Silveira, que está sempre engarrafada, entra... Ah, tem uma alternativa. Eu, por exemplo, eu uso muito para... Eu estaciono lá na entidade que eu faço parte, que eu trabalho no Seno Cidade. Eu desço por onde? Eu entro ali pelo Santa Elisa, chego lá no estacionamento em 10 minutos. Se eu descer pela... Pela Conde de Vincenco, eu vou levar 20. Então, você precisa, na cidade que é um vale, você precisa ter alternativa. E já vi que você... Por exemplo, você conhece a cidade de canta-canta. Mas quem não conhece? Tem outra coisa de mobilidade que é simples que eu descobri. Eu fui chamado, não fui eu que descobri, eu fui chamado por um amigo, Zé, para chegar em Nova Suíça você pode levar cinco minutos subindo pela Monte Libro. Eu falei, como? E isso é verdade. Aí ele falou assim, vem cá, me levou, entramos na Praça da Furum, na Cua da Macomba, fomos seguindo, saímos lá no... no... São José do Estadeu. Ali você entrava Varginha, entrava Cataçone. Uma via que é um quilômetro. É isso aí. É só... Esse agregado siderúrgico, eu fui com o secretário já, o subsecretário, nós fizemos o cálculo da um quilômetro. Esse agregado, inclusive, eu peguei para justamente também dar uma melhorada ali para as pessoas evitar a modera. De ter que ir para Nova Suíça ficar passando pelo quê? General... A General... Pela Avenida Eutéria. Claro, não precisa. Indo lá pelo Chaca do Paraíso enquanto ele pode subir, entendeu? São coisas pequenas. Mas funciona. Só que o meu tempo estourou. Eu sei. Então, Marconinho, obrigado. Quero agradecer o Liquinho. Obrigado. Luiz Carlos Junge, né? Porque eu acho que ele nem se chama... Luiz Carlos Junge. Eu acho que ele nem se chama ele mais assim, não. Sua família chama você, atende como? Liquinho. Ah, então. Não tem como? Então. Nem se sua família te chama Luiz Carlos Junge, né? Ele às vezes fala, né? É. Mas, Jefferson, obrigado por você ter vindo, tá? Espero que vocês não tenham... Vocês não chamaram a atenção da gente, senão alguém não fez muita bobagem. Mas, Roberto, eu te agradeço. Já tinha um ano e meio que você não vinha aqui. Eu te agradeço muito. Eu vou te manter informado, Modesto. Manten que eu falo. Sobre essa questão da ponte. Você conhece o meu caminho? É só você falar. Mostrar no jornal seu lá. Faz, escreve. Eu falo aqui também. Que dia que eles vão estar vindo, quem veio, como é que foi, se foi ou não foi aprovado. Eu passo a passar para o jornalismo da reformação. Exatamente. Para acompanhar, se quiser. Entendeu? E nós vamos melhorar, procurar melhorar aquele acesso ali. Pessoal, vai ter uma base de cenário percorrendo lá o bairro também para poder mostrar que é interesse. Eu te agradeço muito pela oportunidade sempre que você me dá. Tá bom. Eu te agradeço se você tem que sair correndo, porque senão um bocadinho o pessoal vai brigar comigo. A beleza que você está do outro lado da telinha. Obrigado por estar comigo até agora. E mais uma vez nós cumprimos essa tarefa que é praticamente mensal, porque eu entendo que a Câmara Municipal é fundamental na gestão do município. O município, muita gente pensa que é só executivo. Não. O legislativo tem igual importância. Cada um fazendo o seu trabalho. O ideal é que seja harmônico. Quando não é possível que cada um faça o seu da melhor forma. Tá bom? E o judiciário também é importante também para nós. Apesar que ultimamente ou sinceramente eu tenho muitas restrições não ao judiciário, mas ao tal do Supremo Tribunal Federal, esse eu tenho. Ele não me representa não. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. E aí Legenda por Sônia Ruberti